Receita número 1 Essa bebida ajuda muito a sugar a gordura da barriga. A receita que vamos ensinar hoje é muito valiosa e é uma ótima opção para limpar seu organismo e tem a vantagem de poder ser usado por quem tem pressão alta, pois não possui nem gengibre nem canela, ingredientes geralmente utilizados nas receitas para emagrecer. Os ingredientes naturais desta receita vão baixar seu estômago, barriga inchada, eliminar os gases e as toxinas, colaborando com uma queda de fome que inevitavelmente vai reduzir a quantidade diária de alimentos que você come. Agora conta para a gente quantos quilos você pretende emagrecer esse mês. Então se você sofre com sobrepeso ou conhece alguém que sofre, fica com a gente no vídeo de hoje. Essa deliciosa bebida pode ser considerada a receita perfeita para iniciar o seu dia com saúde, de disposição e perda de medidas. Por combinar um efeito antifome com a aceleração do seu metabolismo, acaba melhorando também o processo da digestão. Além de ter um efeito depurativo no seu organismo, combatendo também os radicais livres, se você é uma pessoa que dá atenção à sua beleza, saiba que a maçã, que é um dos ingredientes dessa receita, possui substâncias antioxidantes, que ajudam demais no combate do envelhecimento, deixando a sua pele renovada, hidratada e com um brilho natural. Este seu efeito ainda é mais eficiente na queima de gordura do corpo. Então vamos aprender a fazer essa bebida. E aproveita e conta para a gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. Vamos lá, vamos aos ingredientes. Uma maçã com casca e sem sementes, uma colher de sopa de sementes de linhaça, um limão inteiro, 250 ml de água gelada. Modo de preparo. Primeiramente você vai colocar a maçã dentro do liquidificador. Logo em seguida, pegue a colher de linhaça e despeje sobre o liquidificador também. E finalize colocando a água gelada já com o suco de limão, que foi espremido sobre ela junto com os outros ingredientes para bater. Bata essa mistura aproximadamente um minuto e sirva sem coar e bem geladinha. Não é necessário adicionar açúcar ou adoçante, pois a maçã já adoça a bebida naturalmente e também o açúcar prejudica o efeito na perda de peso dessa bebida. Beba tudo de uma vez. De preferência, em substituição do café da manhã ou da sua janta. Tome por três dias seguidos. Depois veja a diferença na balança e no funcionamento do seu intestino que essa bebida traz. Para você ter resultados satisfatórios tomando este suco, é muito importante fazer uma reeducação alimentar. E se possível, faça exercícios físicos. Durante o dia, beba muita água. Assim você manterá o seu corpo bem hidratado. Isso vai te ajudar a eliminar as toxinas com mais facilidade. Receita número 2 Hoje estamos trazendo algumas receitas de chá para ajudar no seu emagrecimento. O primeiro chá que vamos falar hoje é o chá verde. Numerosos estudos científicos apontam que consumidores do chá verde perdem peso mais rápido do que os que não o consomem. O chá verde contém cafeína e um tipo de flavonoide chamado catequina, que é um antioxidante. Algumas pesquisas realizadas apontam que esses dois compostos ajudam a acelerar o metabolismo. Antes disso, deixe nos comentários quantos quilos você precisa emagrecer e qual a sua maior dificuldade para perder peso. Queremos ajudá-los com novas receitas. Agora vamos aos ingredientes. 500 mililitros de água e uma colher de sopa cheia de chá verde. O modo de preparo, ferva em uma chaleira 500 mililitros de água. Quando ferver, apague o fogo e acrescente o chá. Misture bem, tampe e deixe descansar de 10 a 15 minutos. Coe, sirva quente ou gelado. A segunda dica de hoje é o chá branco. Alguns especialistas dizem que o chá branco ajuda na perda de peso por ter maior quantidade de antioxidantes. Ingredientes Meio litro de água, uma colher de sopa de chá branco. Modo de preparo Ferva os 500 mililitros de água, apague o fogo e adicione o chá. Abafe por 10 minutos. Sirva quente ou gelado dentro de 24 horas. A terceira dica muito boa para emagrecer é o chá de hibisco. Ele é rico em compostos antioxidantes e tem ação diurética e pode ser um grande aliado para o seu emagrecimento. Ingredientes Meio litro de água e uma colher de sopa cheia de flores de hibisco. Modo de preparo Ferva a água. Quando ela ferver, apague o fogo. Adicione as flores, tampe e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos. Retire as flores e sirva. A terceira dica de hoje é o chá de camomila com leite. Imagine o sabor adocicado do chá com a leve cremosidade do leite aquecendo seu corpo e trazendo paz à sua mente. A receita é muito fácil de fazer e o sabor que fica é sem igual. Anote os ingredientes. 100 ml de chá de camomila, 150 ml de leite integral quente, 1 colher de sopa de açúcar de coco ou outro qualquer, 1 cravo da índia, canela a gosto e 1 colher de sopa de água. Modo de preparo Faça o chá de camomila como de costume. Se for de saquinho, use apenas um sachê de 100 ml de água quente. Misture o açúcar de coco com a água e o cravo da índia. Leve ao micro-ondas por 1 minuto, misturando a cada 20 segundos. Você também pode fazer isso na panela. Adicione o chá de camomila quente, junte o leite e misture tudo. Retire o cravo e adicione a canela. Pronto! Você pode usar leite desnatado, leite sem lactose, leite vegetal ou qualquer outro tipo de leite. Receita número 3. Limpe seu intestino em duas semanas e desinflame seu corpo com essa receita caseira. Você sente a barriga inchada? Quando você come, se sente pesado com indigestão? Se você se encaixa nessa descrição, provavelmente sofre com o acúmulo de toxinas, o que gera má digestão e também prisão de ventre. Felizmente, a bebida desintoxicante que preparamos no vídeo de hoje vai te ajudar a limpar seu intestino em apenas duas semanas e desinflamar o seu corpo de uma vez por todas. Prepare em casa e dê adeus à barriga inchada. Hoje vamos compartilhar com vocês uma vitamina especial feita de mamão e limão que possui muitas propriedades desintoxicantes que vão ajudar você a perder peso. Tanto o mamão quanto o limão fazem bem a saúde em geral e principalmente a saúde digestiva. O mamão contribui para o movimento intestinal, facilitando a evacuação e combatendo a prisão de ventre. Também hidrata e nutre o corpo. O limão é uma das maiores fontes de vitamina C que existe e ajuda a melhorar a digestão e a decomposição dos alimentos, porque separa os nutrientes das substâncias tóxicas. O preparo dessa receita é bem simples e requer poucos ingredientes fáceis de achar. Ingredientes 2 rodelas de mamão com casca e tudo O suco de 1 limão e 200 ml de água Modo de preparo Retire as sementes das rodelas do mamão e depois corte-as em pedaços. Extraia o suco de 1 limão e junte ao mamão picado com 1 copo de água. Bata todos os ingredientes em um liquidificador por 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Consuma assim que estiver pronto e não guarde a bebida na geladeira por mais de 30 minutos. Caso contrário, o limão pode amargar. Para ser eficaz, o tratamento com essa bebida deve durar cerca de 2 semanas. Consuma a vitamina 3 vezes por semana, mas também adotando uma dieta livre de alimentos que irritem o estômago, como por exemplo açúcar, frituras, gorduras, alimentos processados como farinhas brancas. Chás e sucos verdes também contribuem para a desintoxicação e saúde do seu estômago. E lembrando que o primeiro passo para eliminar peso é deixar de lado a vida sedentária. É comum as pessoas passarem longas horas do dia sentadas em frente ao computador. Por exemplo, a falta de exercícios físicos faz com que o corpo fique flácido e acumule gorduras, além de deixar os músculos e ossos mais fracos. Outro ponto que merece atenção é a alimentação saudável. Aqui fica a dica. A reeducação alimentar deve estar sempre em primeiro lugar. Uma alimentação equilibrada evita o desenvolvimento de quadros de anemia e desnutrição, regula a imunidade e previne o aparecimento de doenças como diabetes, colesterol e pressão alta. Saúde e bem-estar não devem ser colocados em risco. Pense nisso. Receita número 4. É muito ruim quando a gente começa a perceber que as roupas que vestimos estão ficando apertadas. Bate o desespero. E é quando percebemos que é hora de emagrecer. A receita que estamos trazendo hoje é ótima para emagrecer rápido para uma ocasião especial. Sabe aquela festa, aniversário ou casamento que você precisa ir? Pois bem, essa bebida te ajudará a perder os quilos extras rapidamente. Você vai aprender uma bebida que combinada com alguns passos vai te ajudar a baixar de peso em tempo recorde. Veja agora como fazer essa bebida natural que vai fazer você perder peso em pouco tempo. A receita é simples, natural, baratinha e capaz de queimar as gorduras dos locais mais difíceis do corpo. Anote os ingredientes desta receita. O suco de um limão inteiro, uma colher de sopa de vinagre de maçã, uma colher de gengibre em pó, ou você pode cortar um pedacinho de gengibre e picar, uma colher de salsinha desidratada, ou você pode usar um ramo de salsinha fresca, uma colher de canela em pó, uma colher de hortelã desidratado, ou pode ser feito com duas folhas de hortelã fresca e 500 mililitros de água. Como fazer este remédio natural para perder peso? Coloque tudo no liquidificador e deixe bater bem até ficar uma mistura homogênea. Após isso, beba sem coar, de preferência à noite, antes de dormir, ou 30 minutos depois do jantar. Essa bebida vai trabalhar à noite, enquanto você estiver dormindo, em prol do seu emagrecimento, queimando calorias e acelerando o seu metabolismo à noite toda. Deixe um coração nos comentários e conta para a gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.